É, agora que você falou muito, tá na hora de você fazer, né? Você... eu? É. Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou colocar em prática tudo o que o Arthur falou no outro vídeo. Se você não assistiu, tá aqui pra você assistir, porque realmente foi uma super instrução que você deu de uma... um início, né? De explicar realmente como funciona essas modalidades de crossfit e também de levantamento de peso olímpico. O que mais me pegou foi o levantamento de peso olímpico. Fiquei com muita vontade de fazer essas... O movimento. O movimento, né? Aprendi bastante, não é mesmo? Esse movimento e aí a gente vai colocar agora em prática. Ele vai explicar tudo de certinho, a Rê vai demonstrar e aí eu vou tentar pra gente ver realmente se quem tá chegando consegue fazer. Certo. Então já deu pra ver que você já colocou uma sapatilha. Sim, primeira coisa que eu fiz e também a calça. Uma calça pra evitar muito atrito, né? Tirei os anéis. Melhor coisa. Melhor coisa que eu fiz. Isso. Bom, seu melhor amigo por enquanto ainda é um PVC. Que bacana, né, meu? Pode pegar ele. Dá pra ver que a pegada dela tá aberta. Então o PVC vai ficar na linha do quadril dela. Já ajusta aí, vê se o PVC tá na linha do seu quadril ou se tá na coxa. Tá na coxa. Tenta subir o seu joelho. Tenta subir o seu joelho. Deixa aqui. Não dá, né? O PVC não deixa. É. Então pega um pouco mais aberto. Ah, eu acho que agora chegou no seu quadril. Tava aqui, gente. Exato. Eu como sou lesada. Aí eu abro e ela vem pra cá. Isso. Que é onde tem que ficar. Agora, olha só essa puxada. Quando a Renata puxa, ela tá puxando com o cotovelo pra cima, certo? E como é que ela termina? Ainda com o PVC acima da cabeça. É um movimento reto. A gente aprendeu na escola que o caminho mais curto pra ligar um ponto ao outro é uma linha reta. Certo? Então, de novo, ela puxa e termina lá em cima. Tudo isso em linha reta. Faz uma desce em câmera lenta aí pra gente, Thais. Tô brincando. Não, volta. Primeira coisa, uma postura legal. Ai, meu Deus. Boa. Isso. Essa é a primeira coisa, né? Puxa com o cotovelo pra cima. E termina agora com o PVC em cima da sua cabeça. Trava o braço. Pronto. Bom, outra coisa pra gente ajustar essa pegada aqui, né? Levanta os seus dois primeiros dedos. Esconde o polegar agora. Passando por cima. Isso daí a gente chama de pegada gancho. É uma pegada mais segura. Pode descer o PVC, Thais. Bom, agora que você achou sua abertura, imagina se você pegasse mais aberto. Você acha que esse PVC iria ficar acima da sua cabeça? Puxa e vê até onde vai. Ai! Ou seja, é na linha do seu quadril. Ai, meu Deus. Luba, aí. Essa é a posição. E aí com o dedinho aqui. Com o dedão escondido. Porque daí não consegue coisar. Beleza. Isso. Ai, eu tô me achando isso. Agora vamos tentar incluir agora a sua movimentação de perna. Tá bom. Olha só, eu vou pedir pra Renata então entrar na primeira posição. Ela flexiona o joelho e coloca o tronco à frente. Por que essa posição? Eu falo muito pros alunos iniciantes que é uma posição de salto. Daqui ela vai tentar saltar. E por que é uma posição de salto? Pode ficar de pé agora. Me entrega o seu PVC. Como que você tentaria dar o seu maior salto possível? Como que você salta? Parou. De novo. Parou. Dá pra ver que o ombro dela tá pra frente pra pegar embalo? Então é exatamente posições de salto. E ela nem sabia. Foi no susto, ó. O nosso corpo é muito inteligente, né? Aham. Agora imagina trabalhando tudo a favor. Caraca. Se você não consegue levantar os pesos. Então ela vai flexionar o joelho, ombro à frente. Show. Entra nessa posição então. Flexiona o joelho, ombro à frente. Agora calma. Dá uma relaxada no seu braço. Olha pra frente. Bem posturada. Você vai fazer tudo junto agora. Você vai saltar. E quando saltar, você termina com o PVC em cima da cabeça do jeito que você fez agora. Um pouquinho mais lindo, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Pode fazer. É, por favor. Isso. E gente, um detalhe muito importante, né Arthur? Ela tá sem o tênis porque eu peguei o tênis dela. Porque eu não tinha. Então é melhor que fique assim do que colocar um tênis que vai... Um tênis com muito amortecedor. É, e ela pode cair, né Arthur? Então o Arthur explicou tudo pra gente nos bastidores e eu só tô repassando pra vocês. Isso. Então aqui tá certo, né? Flexiona, ombro à frente. Olhando lá pra frente. Prepara pra saltar. Foi. Fica de pé. Errei. E depois desce o PVC. Não, fez certo. Sério? É. Vamos lá, não elogia muito não que eu costumo errar na segunda. Tá bom. Flexiona o joelho, ombro à frente. Agora deixa o seu ombro à frente. Aí, relaxa o braço. Prepara pra saltar. Preparou. Foi. Fica de pé. E desce o PVC. E aí, muito difícil? Não. Vamos fazer com a barra? Não, muito difícil. Gente, é sério, é muito gostoso. E aí, uma dúvida que eu tive. No nosso outro vídeo, a Rê demonstrou duas... Duas maneiras. O levantamento de peso olímpico, eles têm só esses dois movimentos e você vai aperfeiçoando ele ao decorrer do tempo ou existem outros movimentos? Então, existem duas maneiras de tirar o peso do chão e terminar com a cima da cabeça. Direto pra cima da cabeça ou trazendo no ombro, do ombro pra cima. Por que a gente tá fazendo, então, mais alto se eu vejo nas Olimpíadas que é do chão? Porque é daqui que eu melhoro os meus movimentos do chão. Pra você ir pro chão. Porque se você vai direto pro chão... É muita coordenação. E aí, é perigoso você lesionar ou não? Não necessariamente. Mas é como se você... O esporte é tão legal que se você não tá pronto pra levantar uma certa carga, ela não tem nem como chegar aqui em cima. Entendi. Olha que legal. Então, o próprio... Vamos lá. Dá uma voltinha aí. Foge! Agora é a hora! Agora é a hora! Tá, então, primeira coisa. Você precisa achar a sua pegada. Primeira coisa. Tá bom. Você vai ficar bem pertinho dela agora. E só fica de pé com ela. Vê se essa realmente é a sua largura. Tá no quadril? Ou daria pra pegar um pouquinho mais aberto? Dá pra pegar mais um pouquinho mais aberto. Então, olha só. Aqui já tem duas marcações aparecendo, certo? Agora tem duas marcações agora. Fica de pé. Agora tá no seu quadril. Pode deixar ela no lugarzinho dela. Tô com medo agora que elas... Você vai fazer a mesma posição. Então, você vai pegar na barra, deixando o seu ombro à frente do joelho. Tá. Ok? Gente, eu... Eu quero fazer isso certinho. Depois, com o tempo, isso fica mais natural, né? Fica. Óbvio, né? Como tudo na vida, a prática leva a perfeição. Fica agora um pouquinho mais perto dela. Ah, perto da barra, né? Pronto. Não se apoia nela. Aham. Ok? Ombro pra frente. Pra cima. Pronto. Agora o seu braço tá esticado, né? Uhum. Pode flexionar um pouquinho o seu joelho e você fica alto. Você vai tentar agora dar o seu maior salto e terminar com essa barra em cima da cabeça. Você está certo disso? Uhum. Deixa eu só fazer uma coisa. Tá. Ó, deixa o seu ombro à frente da barra. Valendo? Valendo. Pula. Ó, deixa eu falar uma coisa. Bem que ele falou. A modalidade é tão maravilhosa que você nem consegue fazer um movimento se você não estiver preparado. Deixa eu falar psicológico. Psicológico, total. Aqui tem 5 quilos. Parece muito, mas não é. Isso aqui é anilha de madeira. Só a barra pesa 5 quilos. É só você pensar. Vai e fazer a explosão. Pula. Tá. Nós... O que você fez com o PVC? Você pulou e terminou com ele em cima da cabeça. O que você fez agora? Você tentou pular, mas virou o braço. Eu tenho que trazer ele pra cá. Lá pra cima. É isso. Então vamos. Alonde o seu braço. É, não se apoia nela. Você vai tentar agora. Dar o seu maior salto e trazer essa barra aqui na minha mão. Pera, gente. Concentração. Tem que ter concentração porque eu estou numa Olimpíadas. Não é minha? Volta. Vou fazer pra você ver o que você tá fazendo. Em vez de saltar com o braço solto, você tá fazendo isso aqui, ó. Você tá girando o seu braço pra baixo. Tá fazendo isso aqui. Agora faz uma e entrega a barra aqui na minha mão. Pronto. Ela leva direto lá pra cima. Se você saltar, a barra vem com você. Tá bom. Agora vai. Prepara pra pular e entregar a barra aqui na minha mão. Aí. Ai, quem pegou, mano? Volta agora. Ficou mais fácil? Ficou. Então agora... Eu preciso da demonstração mesmo. Você vai fazer de novo. E vai tentar colocar tudo de velocidade no corpo. Vamos? Vamos. Entrega aqui na minha mão. Eu tô tendo só um negócio no meu dedo. Eu não posso... É. É a lixa. Entendeu? Eu não posso segurar assim. Não posso. De jeito nenhum. Não é seguro. Esconde o dedão aí. Eu vou passar o magnésio? Vamos passar a graça. Espera. Vamos passar um negócio. O que que é isso? É pra não escorregar. Pra enxergar o suor. Bem pouco. Não, pega a bolinha de tênis ali. Pega a bolinha. É. Aí. Pronto. Ele vai aderir. Ó, lembra que você precisa travar o braço. Fecha um pouco a perna. Ó, imagina que você realmente quer pular. A gente não pula com a perna aberta, né? Então, deixa ela apoiada aí. E você, a frente do seu joelho, alto. Alto. É aqui que você pula. Tá bom? Então, prepara pra pular e entrega a barra aqui na minha mão. Tá bom. Tchau. 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 Tchau.